Este episódio contém muitos palavrões. Se tiver uma criança aí por perto, é melhor colocar os fones. Obrigado! Está bom? Então olha, estamos aqui para mais um Egotalks de novo. Vamos falar que este é a quinta? O quinto episódio? E a gente coloca em quinto, né? Pode, Bruno? Pode. Porque eu só faço merda. Eu falo os números e depois ele vai ter que editar tudo. Estamos aqui com nada mais do que Assunção Loureiro. Está certo ou eu preciso falar dois nomes? Está bom? Está feliz assim? E você está bem? Esse é o seu melhor lado? Não está em minha lado. Não, está sempre bem. Está sempre impecável. Olha, a ideia aqui, apesar de você ser super conhecida, é se apresentar um pouquinho, contar um pouco do seu histórico. Mas antes disso, um lado mais pessoal. Já sei que você tem mais quatro irmãos e a mais velha. Conta um pouco disso de ter uma família gigantesca e ter que lidar com um monte de irmão, que eu acho que vai ajudar a gente aqui na nossa conversa. Certo. Então, ter uma família gigantesca. Ter uma família grande é muito... Ninguém gosta quando é pequeno e depois toda a gente adora quando cresce. Eu acho que quando és pequenino tens que partilhar muita coisa e tens que ter muita atenção. Umas coisas que desaparecem e nunca sabes quem é que tirou e quem é que foi buscar. E depois quando a pessoa cresce, não há melhor do que ter sempre alguém que vem ter contigo. E quando estamos todos juntos é sempre uma gritaria. Nós temos uma família grande, mas tipo meia família italiana. Ou seja, ninguém fala mais baixo para ouvir os outros, tens que falar mais alto para ser ouvido. Portanto, logo isso aí dá um bocadinho o padrão. Isso aí, imagino que eu já te conheço. É meio bizarro ficar perguntando isso, né? Se tem dois filhos, somando todos os netos aí da sua mãe, está quanto? Está... Os meus pais, nós somos 14 e depois 10 netos. Portanto, 26. Então, Natal na sua casa, tranquilo, 26 pessoas. Sim. A família é assim, nuclear. E você acha que ajudou você, no seu caminho profissional, ter um monte de irmão ou atrapalha? Ter essa coisa de conviver com muita gente, de liderar os irmãos, não sei, você é a mais velha? Sim. Tem a ver com o trabalho isso? Ajudou alguma coisa? Não sei. Eu acho que é capaz de ter definido muitas coisas, mas sem eu ter a mínima consciência disso. Eu acho que só me apercebi. Ou seja, nunca pensei sequer nisso. Isso nunca foi uma... Nem nunca foi uma inspiração. Nenhuma, até a ver alguém que trabalhava comigo, que reportava a mim numa das equipas e que dizia que eu tinha um estilo de liderança muito de irmã mais velha. Que foi o Gonçalo Moura. E que dizia, ó Sunson, tu vês mesmo uma irmã mais velha, porque tu estás sempre a exigir de nós, mas dás cola e proteges para fora. Isso é uma coisa mentira. E só aí é que eu percebi realmente o que é que era a história da irmã mais velha. Porque eu nunca fui... Eu acho que nós somos cinco, mas somos muito juntos. Eu faço seis anos e meio do meu quinto irmão. Epa, a sua mãe foi rápida. E Maria José, rapidinho. E então... Era muito miúda, mas já era mais crescida, não é? Quer dizer, com seis anos e meio já tinha mais quatro irmãos mais novos. E, portanto, isso faz com que tu... Só hoje em dia que eu consigo perceber que tu não dás problema, já estás a ajudar imenso. E isso fez-me, se calhar, mais autónoma, mais independente, com capacidade de tomar decisões. E eu acho que isso tudo, depois, tem consequências na vida profissional das pessoas. Mas não é nada muito consciente. Não é nada que tu saibas de onde é que vem. Eu só agora, pensando nisso, se calhar, conseguia ter ali identificar algumas ligações. Eu pergunto isso, porque eu tenho dois filhos, né? Ainda não dá para ter muita experiência, porque um tem quatro e um tem dois. Mas a carga de responsabilidade que a gente coloca no primeiro é muito maior do que o segundo. E até imagino você. Você foi a primeira a entrar na escola, a primeira a entrar na faculdade. E, quando falamos já mais faculdade, quando você escolheu o que você queria, o que todo mundo olhou, né? Seus irmãos, sua família? Eu nunca senti peso nenhum. Isso é uma das coisas boas que eu acho que os meus pais conseguiram fazer ao longo do tempo. Foi nunca imprimiram aquela coisa do vou ter um filho que é médico ou tenho que ser advogado. Eu nunca senti a mínima pressão, tanto que tirei o curso de comunicação, que é uma coisa que eu não vou deixar nenhum dos meus filhos tirarem. Por quê? Como não vai deixar? É um curso muito bom que eu adoro tirar. Eu tirei por paixão. Eu não estava a fugir à matemática, eu não estava a fugir a nada. Era mesmo o que eu queria fazer. Mas, realmente, é um curso que eu tirei a brincar e que podia... Sinto que são cinco anos. Na altura ainda eram cinco anos o curso. Que podias ter investido para aprender muito mais. Havia muito mais coisas que eu poderia ter tirado num curso, uma coisa um bocadinho mais estruturada e mais à sério. Competências que tu depois poderias utilizar. Ou seja, eu tive a sorte, depois, na vida, de, com o curso de comunicação, acabar a gerir empresas, a montar negócios, porque ninguém nunca devidou de mim. Mas eu não tinha as competências para fazer. Portanto, a facilidade com que hoje em dia a gente às vezes descarta pessoas, porque não tens competências certas, ou porque não aprendeu as coisas certas, é muito fácil, tu nem sequer seres considerado. Eu, na altura, tive a sorte, se calhar, a sorte dá muito trabalho, e eu acredito nisto, mas também tive a sorte que as pessoas acreditavam e nunca ninguém devidou da capacidade que eu ia ter para fazer, apesar de não ter determinada formação. Também sei que houve outras funções para que eu fui sinalizada e que vários edentras me contactaram, e, se calhar, por eu não ter um MBA, acabei por nem sequer ser considerada em estádios mais avançados. Estás a ver? Quando eu acho que, se calhar, aquilo que eu fiz com a Fox, e, eventualmente, depois eu vou lá chegar, mas aquilo que, quando crias um negócio de raiz, quando estás a construir as coisas todas, quando não sabes nada de gestão, mas estás a gerir tudo de A a Z no negócio, é muito mais do que um MBA. Mas há pessoas que não conseguem ver isso, não é? E, portanto, isso vai sempre definindo os... Mas, voltando um pouco, que eu adoro essa parte de entender da escolha, não é? Por que que se escolhe a comunicação? Você falou numa clareza que você já sabia. Sabia desde quando? Por quê? Não sei, não sei. Foi uma amiga que falou, vem, amiga, eu vou lá ver que você vai adorar. Não sei, não sei. Eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever. Eu lembro da miúda, para a N15 I e N15 II, pensar seriamente em ir para a filosofia, para a clássica. Pensei, até estudar um bocado mais. Mas eu não tinha medo de estudar, atenção. Eu nunca adorei estudar, mas também não odiava estudar. Eu sempre consegui fazer as coisas com relativa facilidade. E, pronto, e quando gostava das coisas, então as coisas correram mesmo muito bem. E filosofia era uma dessas coisas. Adorava encadear os filósofos todos. Gostava mesmo daquilo. E cheguei a pensar. Só que, depois, efetivamente, falei com a própria da professora de filosofia, que eu adorava, e ela é que me disse, olha, que as hipóteses quando diras de filosofia são muito curtas, realmente. Quer dizer, vais dar aulas? E eu pensei, não. Não é de toda a minha... Dar aulas mais ainda de filosofia, portanto. Mas só para dizer que não foi sempre a comunicação, mas foi muito a comunicação na católica. E os seus pais, quando se for a comunicação, nem chegaram e falaram, filha, vim aqui. Você não queria ser psicólogo, engenheira? Mas sabes que eu nunca fugi de nada. Eu sempre tive boas notas, sempre cumpri com as coisas. Portanto, não havia porque eles duvidarem ou acharem que eu estava aí pelo caminho mais fácil. Estão a ver? Eu acho que ali não houve duvidas. Eu só me pergunto, perguntei-me muito mais tarde, como é que com cinco filhos, e depois, às vezes, a minha mãe foi para casa, obviamente, para estar connosco, não é? Tens cinco filhos. Não estás a trabalhar. Quer dizer, portanto, fico um pouco mais de trabalhar. E a minha mãe voltou para casa. E eu lembro-me de pensar, mais tarde, como é que eles nunca me disseram, tipo, estás proibida de ir para uma católica que é privada. Tipo, sério, nunca... Estás a ver a... Sim, era uma das mais caras. É tão bom que fez uma decisão, sem ter descondicionantes nenhumas, que chegou ao ponto de eu dizer que ia para uma particular. Sim, eu na altura não tinha mesmo consciência de que é que os meus pais iam ter que investir. ou o que é que eu gostaria a tirar de recursos. Talvez o quinto filho, se ele falasse que ia para a católica, falava que católica, sua filha, sua irmã mais velha, já pô, já gastou. Não, mas eu acho que nem nunca tive essa noção. Só mais tarde, é que eu percebi que realmente o peso que tu estás a pôr aos teus pais, quando os pais dizem... Quando os teus pais te deixam ir para uma particular e saber o que é que vão ter que pagar. Na faculdade, você conseguiu já trabalhar para ajudar alguma coisa? Eu comecei a trabalhar, mas era porque depois também não tinha... Eu até precisava de viver, então comecei a trabalhar, a escrever uns conteúdos, comecei a trabalhar em conteúdos numa agência... Uma agência criativa, não. E escrevia conteúdos, portanto, e dava sempre aquele dinheiro para a pessoa ter ali um bocadinho de... Para ir jantar fora. Não, foi trabalho mesmo. A partir do terceiro ano comecei a trabalhar, porque todos os meus amigos tinham dinheiro, tinham mesadas, e eu não tinha dinheiro. E precisava de ir... Na altura não era o luxo, mas sim, precisava de jantar fora e, sei lá, comprar algumas coisas. E eu não ia para o luxo na altura ainda. Para mais tarde só. Já, já. E os seus irmãos falaram, pá, boa, então vamos todos seguir a comunicação. Os meus irmãos, sabes que eu acho que... Eu acho que eles nunca... Nunca foi assim uma coisa tão presente. Nós nunca... Nunca foi uma coisa falada em família, o que é que cada um ia seguir, as ambições, ou os... Ou os dons de cada um. As coisas foram acontecendo e foi tudo... Eu acho que os meus pais conseguiram ter cinco filhos, todos completamente diferentes, que é uma coisa muito boa e, de facto, dá-se espaço a cada um para crescer como ele é. Obviamente, depois, à medida que foram crescendo e foram crescendo, começaram a querer controlar mais, mas isso faz parte. Partilho... Agora que tenho filhos, partilho dessa necessidade de controlar. Eu fiquei meio triste aí que você não vai deixar seus filhos fazer comunicação. Eu vou ferrar a sua cabeça para o resto da vida para você ter falado isso. Não, eu vou forçá-los ao máximo e vou olhar para os dois para saber se tem que seguir comunicação. Não, não. A gente vai seguir comunicação, sinceramente. Se tem quatro anos, não faço ideia que vão fazer, mas acho que não vão seguir comunicação. Mas se quisessem, obviamente, eu deixaria. O que eu acho é que com aquele dinheiro, o dinheiro, o tempo, que tu estás a investir em cinco anos a estudar, vai dedicar-te mesmo a uma coisa que te dê mais armas e te prepare melhor para os desafios que tu vais ter que enfrentar para a frente. Daí você passou lá pela comunicação, já fez umas notícias. Enquanto você estava na faculdade, você estava feliz. Você não teve esse questionamento. Na época, não estava lá. Ai, já podia estar em outro lugar. E você estava seguindo o ritmo. Porque sempre tive sorte. Eu só pensei que se eu não tivesse sido a sorte de me ter cruzado com as pessoas que apostaram em mim, eu se calhar estava agora, como tenho alguns colegas há 20 anos, com recibos verdes, a trabalhar no jornal, a fazer o... Claro que estão a aumentar e vão crescendo em responsabilidades e já são... Mas quer dizer, acaba por ser... Quer dizer, são diametralmente opostos. É comunicação social, não, e empresarial. Eu fui para a parte da empresarial e tal. Comunicação na empresa era uma parte que eu gostava muito. Eu nunca quis muito jornalismo. Era mais a parte da comunicação mesmo. Daí saiu dessa agência e... E fui para uma agência de comunicação. Não, primeiro não. Primeiro estive numa... Não é só cosmética, é uma de cosmética. Trabalhei há seis meses. Foi onde eu fiz o estágio profissional. Tá, por favor. Fui a uma entrevista. Eles gostaram de mim. Eu fiquei. Aquilo era... Era muito giro. Eu lembro, perfeitamente, adorar aquilo. Eram só as marcas. Eram as... As Tomil Figures, a Clinique, a DKNY, a Mac. Bom, que levava para casa umas amostras. Eram marcas brutais e estavas na comunicação que faziais a comunicação de todos. Eu lembro, perfeitamente, adorar aquilo, mas ao fim de seis meses pensar assim. Eu adorava ter este trabalho aos 40 anos, mas eu tenho 20 e não é isto que eu quero fazer, não é? Porque levavas produtos para casa ao final do mês, porque experimentavas numa série de coisas. Mas pensava, eu tenho 20 anos e te quero ir aprender tudo e fazer outras coisas. E aquilo já era aquela coisa que aos 40 anos adorava estar aqui a experimentar imensas coisas para as rugas e sérums e coisas. Está a ver? Depois saí por causa disso mesmo e fui para uma agência. Fui para a Imago onde tive também e foi onde começou esta parte toda que depois me levou à Fox. Então comecei a trabalhar comecei na redação depois comecei para a parte de gestão de clientes e trabalhava as contas muito ligadas à parte do audiovisual porque calhou tinha a conta da Disney na altura e depois passei a ter a conta da Disney Disney e canal. O canal Disney exatamente na altura. Depois comecei e fiquei com a MTV e depois na altura trabalhava nesta angiográfica revista que estava na Lusão Mundo Editores e a revista de repente a revista portanto conheciam e as pessoas do canal falavam com os da revista e perguntaram qual é que era a agência e começaram a trabalhar então focaram comigo também porque eu já tinha experiência com os outros canais. A Imago nessa época era a principal das maiores sim, sim, sim e durante muitos anos foi o Carlos e a Malete fizeram ali e deixaram assim um legado brutal. e portanto comecei a trabalhar e a trabalhar muito tive várias trabalhei clientes da banca até de automóveis seguros trabalhei muitas coisas que era o que eu queria quando saí da Só Cosméticos era só uma coisa agora se abriu mais e abri muito mas depois acabei por naturalmente me especializar nisto na parte do entretenimento do audiovisual de televisão etc. Tinha os seus Lusão Mundo Cinemas também Lusão Mundo Editores tinha esses esses clientes todos e na altura pronto a Fox que chegou a acordo para lançar em Portugal os primeiros canais e na altura a Sonia Jackson que tu também conheces bem desafiou-me para eu ficar para eu vir montar a operação mas ela já te conhecia por causa de Imago? Da Imago eu era fornecedora dela eu estava na agência e ela na altura precisava de alguém para marketing e vendas da Fox e da National Geographic e estagiário e dono e CEO e tudo era a única pessoa da Fox mas para lançar a operação cá e eu na altura lembro-me perfeitamente de para já te sentir tipo uau é mesmo isto e depois lembro-me logo a seguir nos segundos a seguir irmã mais velha super consciente pensar assim eu não sei fazer isto e ela está-me a oferecer mas pensar Martin eu nunca fiz estou na comunicação vendas fiz ainda menos e a Sonia a exemplo as relações com as agências demais com as agências publicidade com a agência de comunicação fazer esta coisa toda montar o negócio e depois também dois segundos a seguir lá está também depois de personalidade depois de duvidar e pensar não estou e pensei esta gaja é uma gaja de graças ela está a acreditar em mim não sou eu que vou duvidar de mim própria pronto se ela acredita não sou eu que vou duvidar e então disse-lhe vora lá e não sei o que tivemos várias depois outras interações até com o chefe dela porque a Sonia estava a Sonia falava português fala português não é? porque esteve no Brasil um tempo e trabalhou em todo em todo o mundo basicamente e tinha a resposta estava em Madrid mas tinha a resposta da responsabilidade de Portugal portanto vinha de vez em quando ela acabava para orientar e olha é uma das uma das coisas que eu acho que é importante é nós termos chefes que realmente nos ajudam a crescer porque nos resolvem os problemas e nos deixam brilhar naquilo que nós somos muito bons a Sonia fazia isso não era muito presente mas resolvíamos os problemas todos que me desgastavam e eu podia estar a dar o meu melhor naquilo que eu fazia muito bem e pronto e foi na altura quando comecei a aventura com o computador em minha casa na internet tinha em casa na altura ainda tive que montar essas coisas todas na altura ainda se falou se eu podia ir para ou para a TVC na altura para nós porque eles arranjavam lá um sítio ou ir para eles ou me de editores e não sei o que acabei por ficar em casa isto com 26 anos portanto na altura a pessoa fica mesmo a pensar assim meu Deus agora ver televisão começar aquela onde é que está a disciplina e a verdade é que tive muito mais disciplina do que alguma vez achei e eu acho que as pessoas realmente quando estão motivadas e quando estás a fazer aquilo porque és apaixonada as coisas acontecem não há distrações quer dizer a pessoa não me passava pela cabeça ficar a ver o que quer que fosse na televisão aliás ir ao jantar era capaz de só ver se tinha caído aquele e-mail e ficas mais 3 horas a trabalhar as séries todas todos os contos e tu que trabalhas em casa deves ter a mesma coisa a pessoa acaba por trabalhar muito mais horas até do que se estás aí para o escritório porque quando chegas a casa sentes que já cumpris não teve vontade de falar não fico aí em Madrid você não precisava dessa equipa eu houve uma altura sabes que eu antes desta antes de eu entrar para a Fox há um ano e tal antes a Sony tinha-me desafiado e eu fui a Madrid fazer uma entrevista para a foi a primeira posição foi quando entrou a Anabella está bem e era uma pessoa estava a procurar uma pessoa mas mais de programação e eu até fui lá e na altura estava super apetecia-me imenso ir para fora a experiência internacional aquelas casas todas que é muito giro e apetecia-me muito e cheguei a ir lá mas não era de toda a posição não era para mim era muito de programação era conteúdos era fazer a grelha de programação decidir o que é que entra quando o que é que se vai a seguir aqui quando é que se estreia não era de toda a minha coisa e acabei por vir na altura fiquei tristíssimo porque achei estas oportunidades só aparecem uma vez na vida e não fui eu e foi muito melhor porque se eu tivesse estado no lugar onde ficou a Anabella depois anos e anos a trabalhar comigo não teria depois tido esta oportunidade de fazer o que fiz e pronto e depois foi arregaçar as mangas começar então a lançar os canais bora lá está o acordo fechado vamos lançar na TVK o Fox e Fox Live e pronto e depois era era começar do zero a definir tudo agora vocês devem estar olhando a minha cara também aqui porque é a primeira vez que conheço a Assunção há 17 anos vai fazer 18 e essa parte da história dela é onde eu eu apareço até estou ouvindo aqui estou meio nostálgico porque falo tranquilamente se não fosse essa mulher que está aqui do meu lado não existia torque não existia nada dessa merda eu estaria no Brasil vendendo vendendo coco talvez você estragou minha vida poderia estar vendendo coco no Brasil e você estragou e queria te agradecer pessoalmente aqui também publicamente por ter acreditado para quem não sabe da história cheguei em Portugal do nada com 21 anos para ver como é que era e acabei conhecendo a Assunção que estava nos prêmios de meios de publicidade briefing alguma coisa e o mais engraçado foi que ela tinha acabado de entrar nesse mundo da Fox e foi a primeira pessoa que falou para mim de não mas a gente tem uns orçamentos de marketing de guerrilha aparecia lá no briefing 30% de guerrilla marketing eu falei nossa não acredito alguém pensa que nem eu fazer umas ideias fora e eu falei você acha que eu posso apresentar alguma coisa você acha que eu monto uma empresa para isso vamos fazer marketing de guerrilha e eu não sei porque essa retardada vou chamar acreditou em mim e falou assim a gente vai ter um concurso tem aí umas agências pequenas Euro RCG tinha até A Vida é Bela e eu nem nunca entendi porque A Vida é Bela estava nisso também porque eu já tinha ah porque tinham feito experiências e você André barra Torque que eu nem lembro exatamente ali se já tinha nome ou não não, mas criamos isso tudo também sim, não podia é legal rever e abriu a Torque primeira agência de guerrilha para poder responder esse briefing mas eu quero perguntar como é que você teve coragem porque eu entendo esse mundo hoje de business de você chegar e apresentar alguém ele está no concurso no meio da Euro RCG imagina o presidente da Fox o Jesus Perezaga que eu amo ele de paixão vê lá e fala tá, a Euro RCG é a maior agência de Portugal a FCB é uma das maiores Vida é Bela a maior experiência e o que é isso aqui Torque que porra é essa? nisso também não sei muito bem o que é que me passou pela cabeça efetivamente não há uma justificação como um dó de mim me adotou não porque eu acho que também da mesma maneira que tu dizes que não havia torque aquilo que o torque fez foi muito por causa de mim ou da Fox a Fox também só cresceu cresceu porque também havia uma torque ou seja nós trabalhámos noite e dia durante meses afincadamente para criar coisas que as agências tipicamente não têm essa relação com os clientes ou seja a proximidade e o empenho o compromisso que nós tivemos os dois com aquilo foi o que fez com que houvesse uma Fox com aquilo que é hoje não é? que é Disney nesta fase e uma torque se me perguntares eu nunca fui louca nem nunca fui inconsequente portanto efetivamente o que eu acho é que eu era super eu acho que sempre tive uma capacidade acho que há uma intuição pronto e a pessoa sabe tipo é por aqui ou não é por aqui e eu acho que as grandes agências com tudo o que têm de bom e têm excelentes profissionais sempre acabam por haver umas formas de trabalhar que às vezes não são compatíveis com as necessidades dos pequenos negócios e depois já na Beta I acabei por provar isso mesmo realmente tens startups e tens ali necessidades que não são compatíveis com grandes agências com grandes processos com grandes equipas mas na altura eu acho que as coisas que mais que me deram se calhar a confiança depois de chegar com o André Ravane ao lado das FCBs da vida e das euros era era também ter os chefes que tinham ou seja nós estávamos completamente focados nos resultados nós pedimos autocams ou seja isto tem que correr bem e nós temos que conseguir não há budgets ou seja os budgets que há por isso é que eram 30% para marketing carreira não havia para mim nada se eu fosse pôr aquele budget em televisão aquilo não ia dar três anúncios e portanto às tantas nós tivemos que trabalhar um bocadinho e ser resourceful tivemos que ser criativos nesse sentido e de tentar maximizar aquilo que nós tínhamos e realmente marketing de riria permitia isso o que tu estás a começar também permitia que tu estivesse ali abraçavas aquilo tudo eu lembro de acordar a meia da noite e ainda mandava mensagem tu respondias porque tinha chegado o e-mail com a aprovação não sei do que e portanto obviamente nós tivemos aí várias ouveu aí várias fases engraçadas e juntou muitas fases porque você vai contar também contem para lá o nosso primeiro escritório foi junto o primeiro escritório oficial da Fox é o primeiro escritório oficial da Torque como é que vai funcionar isso acho que uma agência começando já fica dentro do cliente era um in-house mas ao mesmo tempo tinha liberdade só que era um in-house mas porque a verdade é que tu foste eu acho que a Torque acabou por ser a Torque foi comigo em encontros internos da Fox em Itália ou seja havia aqui efetivamente era um outsourcing porque não era um recurso da Fox mas era uma coisa completamente in-house era o meu braço criativo não é eu tinha a parte que é mais estratégica ou de marketing ou de vendas e tu tinhas a parte mais da criatividade e portanto isso casou e desde sempre era o que fazia sentido eu brinco com o Bruno aqui também estava falando nas outras conversas que hoje eu dou por esses anos todos eu estou dando muito mais valor à pessoa com quem eu vou trabalhar do que com a marca tipo se você chegasse e falasse eu estou na bolachinhas de leiria Assunção é você eu falo com você quero que se foda se é Red Bull se é Fox se é Nike se é as melhores marcas é você eu vou vibrar até repito vou vibrar por você vou trabalhar por você porque eu sei que você vai ter sucesso com isso então era aquela quando eu pego um projeto que eu gosto da pessoa você dá você fica muito mais você não gosta é difícil até sair e és muito mais brilhante eu acho que a pessoa quando não sei há assim uma não sei uma estrelinha uma coisa qualquer quando tu estás a fazer aquilo que te move aquilo que tu acreditas mesmo eu acho que realmente as pessoas são muito mais mais criativas há qualquer coisa ali que faz com que sabes as wired há ali umas ligações que funcionam quando a pessoa está a fazer aquilo que acredita mesmo e pronto e por isso é que eu acho que foi muito bom o arranque e os anos que foram e eu saí da Fox numa fase já diferente a Fox estava uma empresa muito mais institucional já vamos falar disso agora porque eu também vou mas depois eu saí da Fox também quando você saiu mais ou menos eu saí também mas é isso porque são empresas ou seja eu acho que as empresas têm que encontrar eu acho que parte do desafio é um bocadinho essas empresas têm que encontrar as agências que também estejam um bocadinho no mesmo momento estás a ver tem que haver um match também de expectativas de ambição porque senão a coisa não casa e realmente a Fox quando eu decidi que já tinha feito 10 anos e que era e que a Fox era uma coisa foram 10 exatamente eu acho que aquilo teve ali também aquela barreira psicológica fiz 10 anos criámos já somos a operação que somos temos os resultados que temos mas conta só para o pessoal ter uma noção nele você sozinha quando você saiu exato éramos 60 tínhamos uma 14 canais de cabo já tínhamos os palops também a responsabilidade sobre os os países de língua oficial portuguesa em África tínhamos uma das operações mais rentáveis da Europa e do mundo é impressionante Portugal é um mercado tão pequenino tudo você é a menininha lá da comunicação da comunicação exatamente isso é um tapa na cara de muita gente para todos os recrutamentos que eu fui fazendo e todos os agradecimentos que eu tenho que fazer às pessoas que nunca devidaram de mim sim sim que não pediram o MBA na época que poderiam ter pedido exatamente que eu não teria esse MBA ou não pediram experiência numa coisa que porque eu acho que e hoje em dia é um dos meus mantras e eu entretanto já contratei muita gente na Fox eu comecei sozinha e éramos 60 portanto eu intervii em quase todos os processos de recrutamento obviamente depois um bocadinho em cascata depois de ter a minha primeira linha eu participava em alguns que as pessoas tivessem dúvidas mas delegava completamente mas uma das coisas que ainda hoje para mim é é mesmo importante é que eu sempre que vou procurar alguém ou sempre que quero contratar alguém eu vou buscar a atitude porque eu acho mesmo que as competências tu depois vais buscar e precisas de formação em digital a gente arranja uma formação em digital precisas de inovação aberta então a gente vai te dar aqui e vais fazer uns cursos há sempre alguém ou um mentor ou um curso ou um sprint qualquer numa coisa e a atitude é feeling ou você já tem uma regrinha matemática que esse tem atitude não é infalível sim eu já errei mas eu também às vezes o filho vai pô se engaja é que a gente vai errar chega lá mas eu acho mas eu dependo do que é que tu estás a procurar eu acho que é muito gut feeling e por isso é que é tramado também porque depois nós criamos as organizações um bocadinho a nossa imagem e isso tem coisas muito boas porque realmente depois és imbatível exatamente mas crias as coisas muito à tua imagem tem coisas muito boas com certeza mas como terá coisas menos boas que outra pessoa teria muito melhores portanto é sempre aqui um jogo nunca sabes muito bem acho que o desafio e a humildade que eu acho que tenho e que procuro que as pessoas tenham também que trabalhem comigo eu não lido muito bem com egos aliás só com esta talk mas o ego a gente está tentando ver para um lado bom aqui o ego criativo e de enfrentar para tentar vencer com a ideia mas quando tu estás convencido de que tens a solução eu para mim um dos meus maiores desafios ainda hoje em dia eu tenho que estar mesmo convencida se eu estiver convencida daquilo que eu tenho que defender ou daquilo que eu estou a fazer eu sou imparável mas eu tenho que estar convencida se eu não tiver aquilo há ali qualquer coisa que não vai correr tão bem e isso nas pessoas também é a mesma coisa ou seja há uma parte que eu acho que é intuição é gut feeling é o que a gente quiser chamar mas depois tem que haver também uma química tem que haver química nas pessoas eu tenho que estar à vontade para ser como eu sou com as pessoas eu não vou estar a desempenhar um papel da CEO ou da chefe que eu não sou eu não sou dos formalismos eu não sou dos 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 dress codes eu não sou dessas coisas todas mas também acho que à vontade não é à vontade como sempre disse ou seja podemos estar todos à vontade mas eu não quero aqui também ninguém já num estado portanto temos que respeitar-nos todos uns aos outros temos que acho que a diversidade é mesmo daquelas coisas que eu sempre cresci imenso e a Fox eu acho que cresceu muito a nível internacional na altura quando nós estávamos a arrancar com as operações por causa disso por causa da diversidade partilhávamos todos imensas experiências e portanto aprendias imenso com os outros e conseguias incluir e trazer para dentro aquilo que fazia sentido para ti não tinhas que levar com aquilo que não fazia sentido que é uma das coisas que as multinacionais também às vezes não têm é aquele anúncio e tu vais usar aquele anúncio em todos os mercados e depois aquilo funciona num anúncio e noutros não e os coitados dos marketeers estão ali eu já me vi que isto não ia correr bem e com objetivos à mesma portanto tem que se é preciso gerir um bocadinho acho que é preciso essa atitude é mais a vontade de fazer a vontade de acontecer não ter medo das coisas saber lidar com a frustração porque eu acho que a maior parte das coisas é tu de repente estás quase a chegar e de repente olha malta afinal não é para aqui é para ali mas eu acho também essa coisa do acreditar eu queria na parte das ideias até o outro lado a gente como como o Torque trabalhando com a Fox eu imagino você mandava lá um briefing igual aconteceu muitos falou assim vamos pensar no lançamento do House eu posso chegar lá com as ideias vamos colocar várias máscaras nas estátuas não sei o que com certeza deve ter tido vez que você não acreditou tanto e foi surpreendido pela positiva e tem vezes que você não que acreditou e também correu mal sim talvez que eu acreditei que eu acreditei e também não ficou bem isso isso eu acreditei sempre nas ideias o bom o que meu pai fala também bastante é as pessoas que dão mais certo é que tem um nível de assertividade maior certas mais do que faz sim aí funciona e falando disso você lembra disso que já faz tanto tempo você lembra de gostar das ideias e falar e ficar quieta por dentro e falar essa é boa lembro mas lembro por exemplo de vocês terem uma agência que dava um imenso trabalho mandas um tal eu quero dar-me duas ou três abordagens e vocês dão 30 e eu tenho que pensar e fazer a triagem das 30 ou seja dá trabalho a maior parte dos marketing eu percebo que a maior parte dos pessoas depois não consiga trabalhar com pessoas com uma agência como vocês é igual hoje com cocriação o pessoal fala você não vai me entregar tudo pronto não precisa que você ajude marketing preguiçoso não funciona mas o marketing preguiçoso não funciona mas eu acho que não com a gente né talvez funcione com eles lá eu acho que não funciona tão bem efetivamente eu acho que os resultados são efetivamente diferentes e eu acho que a Fox correu muito bem por causa disso nós pusemos ali tudo o que nós tínhamos para dar nós demos tudo quem nós éramos estava ali e toda a equipa fez isso sempre ou seja mesmo quando convidámos alguns dos espanhóis que estavam na equipa em Espanha quando nós começámos a ser já de facto bastante relevantes e ter que estar juntos a sentir necessidade disso os que vieram para cá todos nós acreditámos eu lembro de imensas pessoas com quem a gente trabalhou muito e dávamos sempre o nosso melhor nas coisas todas eu acho que isso é importantíssimo fazer agora eu também penso hoje em dia se eu tiver uma agência não é o vosso caso porque eu já te conheço e da mesma maneira que tu dizes que trabalharias se tu me vieres com 30 ideias eu vou olhar para as 30 porque eu sei que ali estão sei lá estão muitas acima da média e portanto é com essas que eu quero agarrar e explorar eu lembro também que nós trabalhávamos muitas ideias vocês punham as ideias puras e duras e um dos critérios que para mim eram fundamentais era trabalhar a criatividade adaptado ao negócio ou seja eu tinha os meus objetivos de negócio e sempre fiz qual é a melhor ideia para me ajudar a cumprir aquele objetivo e só depois é que eu partilhava esses objetivos de negócio convosco quando a gente já estava ali a fazer um afunilamento e uma triagem das ideias acho que é isso que é preciso vocês davam o mesmo trabalho eu recebi aquilo e lá vou eu pedir um briefing a este gajo 30 ideias é mais legal ver do que o e-mail do advogado não é muito divertido mas existe tempo porque realmente depois quando percebes que tens qualidade naquilo que estás a receber não consegues ler na diagonal tu queres mesmo olhar para cada ideia eu falo e olhar para 30 ideias é muito declinares ou pelo menos imaginares dedicares 2 segundos que sejam a cada ideia pensar o potencial desta ideia como é que tu a vês materializada a gente mandou semana passada para o LX ela falou não só me dá uma ideia aqui de uma campanha que a gente vai trazer para Portugal eu falei tá mandei 15 ideias mas ela falou não só preciso uma eu falei mas a gente pensou nas outras e são boas você pode usar para outra coisa e ela começa a empolgar então vou usar essa para o meu PR daí muda o tom mas ela queria mas eu acho que a parte boa que vocês tinham que eu acho que também me desafiou porque eu tipicamente até me poria no lado e hoje em dia acho que sou uma pessoa profundamente criativa pela maneira como eu consigo pensar nos negócios e não é criativa da idiota ou seja de ter as ideias pelas ideias mas é de usar uma boa ideia e criativamente trabalhá-la ao serviço daquilo que ela tem que cumprir mas a verdade é que eu sempre achei que estava no lado mais analítico analítico não é dos números mas mais analítico mais de estratégia de business não tanto na parte criativa mas a verdade é que é importante e vais trabalhando qual é a ideia que mais te empolgou eu acho que desde o início que nós tivemos várias agora é viagem no tempo eu lembro perfeitamente imagina mesmo as donas de casa desesperadas quando nós pendurámos roupas em estendais quando nós fizemos as coisas do lost pôr as caixas pela cidade o prison break também quando fizemos aquelas coisas pela rua com os promotores por exemplo houve várias o lost as donas de casa o house fizemos várias também mas depois porque também nós gostávamos muito das séries tudo aquilo fazia fazia sentido não é? eu acho que é um bocadinho por aí é que é um mundo divertido também e depois tínhamos uma coisa é que nós conhecíamos muito bem o nosso produto eu acho que também há muitas ideias e há muitas coisas no mundo criativo e nas agências em que é um bocadinho sentamos temos que ter aqui umas ideias passar ao cliente mas tu não conheces não perdes tempo se calhar porque também não podes porque não há capacidade não há recursos porque não é possível não perdes o tempo necessário para aprofundar e para trabalhar para estudar o teu cliente e nós vivíamos aquilo que não estava até porque foi muito giro porque na altura trouxemos todas as melhores séries que existiam a nível mundial para Portugal que era uma coisa que nós não estávamos habituados portanto eram as temporadas que estavam estreando nos Estados Unidos estavam estreando cá na mesma altura as séries mais galardoadas estávamos nós a trazer portanto tudo isso dele gerou ali uma um gandaio e agora chegando no fim da história da Fox foram 10 anos pelo menos eu falo do meu lado a gente parou de trabalhar principalmente porque você saiu não por uma questão de contato mas perdeu aquilo virou uma fábrica de ideias pelo menos ali uma multinacional que tinha cada um cuidava de um produto específico que te tratava de um jeito e não inspiravam mais nessas ideias que iria a coisa meio certinha do seu lado o que que são esses 10 anos vou sair daqui vou mudar de onde veio os 10 anos aquilo foi assim uma coisa um bocadinho agridoce foi dos melhores projetos em que eu já tinha ditado e tive uma sorte desmedida de ter conseguido criar a Fox ou vai cada vez que eu penso nisto o computador em minha casa a tentar instalar aquelas coisas todas e onde nós chegámos 10 anos depois com pessoas a ligarem-me a Sónia a dizer estamos aqui estou em Hong Kong e estão a abrir a coisa a dar o exemplo de Portugal com o UK Study não sei o que de maximizar os recursos de ter aqui portanto isso tudo é inevitável que te encha é bom para o nosso ego e pelo trabalho que foi feito bom para o ego não é uma coisa de vaidade é mesmo de confirmação olha valeu o esforço aquilo tudo valeu mesmo e depois aquilo virou de facto como viram muitas multinacionais nós na Fox quando entrámos era um bocadinho havia um mojo na Fox que eles diziam sempre don't ask for permission ask for apologies ou seja eu não acho que muitas empresas tenham esta capacidade não pensas autorização logo exatamente foi na altura quando nós estávamos a fazer guerrilha e quando nós estávamos a lançar tudo ou seja não pensas autorização pede desculpa tipo se correr mal ou seja havia uma confiança dos chefes nas pessoas que estavam on the ground a fazer as coisas acontecer uma confiança que chegava ao ponto de os riscos estão calculados ou seja tens os contratos fechados que também é um bom modelo de negócio hoje em dia completamente posto em causa por causa dos on demand as Netflix da vida e do B2C em termos de conteúdos mas de qualquer maneira na altura tens um contrato há 3 ou 5 anos com um operador tens ali umas receitas portanto mesmo que tu falhes uma ou duas coisas uma ou duas campanhas que não corram muito bem não está nada em risco ou seja não conseguias sempre ter margem por isso é que eu acho que havia essa confiança também dos chefes de nos darem esta liberdade e depois inspiravam-nos imenso os pacotes gráficos eram muito loucos as ideias que vinham de fora também eram muitas gírias portanto eu lembro na altura nós termos não sei se lembras que nós fizemos quando fomos a Roma numa reunião em que eles nos deram um book a falar da Fox e do portfólio o álbum também de fotografia de cada um a idade média dos trabalhadores da Fox era 30 anos ou 29 e eu pensava assim realmente tens que pôr os chefões que lá estão e que estão nos Estados Unidos e que estão na parte internacional do negócio até aos miúdos como nós que estávamos a começar realmente foi super inspirador no final era uma multinacional como todas as outras com criatividade nós uma das coisas que eu acho que foi muito determinante para o sucesso cá em Portugal não foi só o Márcio foi depois também a capacidade de nós temos uma equipa de programação do Carácer que o Gonçalo estava à frente mas que tinha a Isa ninguém entendia dos outros países todos mas como todos os conteúdos bons espalhados por todos os canais dos outros países tinham tudo em Portugal todos estavam todos empacotados numas grelhas que faziam imenso sentido em que os flows de audiência funcionavam perfeitamente e isso também ajudou porque tu onde está o Gonçalo? o Gonçalo está na vai e como agora uma função internacional exato está numa função internacional e estive a juntar com ele no outro dia mas pronto basicamente isto para dizer havia aqui uma vou acreditar no final a Fox já estava a dar muito dinheiro também isto faz parte de um grande grupo eu saí ainda antes da Disney que ano você saiu? eu saí já foi 2015 2005 2015 eu gosto sempre dessas transições porque você fez assim do nada um império e você a Assunção mas eu já percebi que eu também não sou as pessoas do império eu não sou a mulher do império não, você não é para ficar ali eu não gosto de negócios que já estão mas você saiu de lá e falou tenho energia para fazer isso de novo sabes que eu não ganhei é que em católico eu fiquei imaginando depois tem gente que já me chamou para abrir uma coisinha e eu falei não consigo pôr a energia que pus lá atrás eu acho que nós não temos que pôr a mesma energia eu acho que nós temos uma energia muito mais inteligente para pôr gasta menos braço e mais cérebro sabes muito melhor já fizeste algumas triagens já experimentaste muitas coisas eu acho que eu pensei exatamente isso depois da Fox resolvi sair estive a fazer consultoria há uns anos para Viacombs e para outras marcas internacionais mas depois pensei ainda tive ali umas conversas para pensar o que é que vinha a seguir e depois entretanto lá resolvi entrar na CUTUR fazer parte mais de etnografia conhecer as pessoas começar a trabalhar mesmo com os insights com consumidores perceber isso tudo e depois foi quando apareceu o desafio da BTI também a verdade é que eu gosto muito de multinacionais eu gosto de organização eu gosto de estrutura eu gosto de partilha das melhores recordações que eu tenho é de facto as partilhas que a gente tinha com as pessoas de todo o mundo eu ainda hoje em dia agora para o meu desafio novo que tenho agora ligo a pessoas de todo o lado a dizer olha ajuda-me lá lembras-te onde é que ele está precisava de falar com ele para me ajudar a montar aqui um processo de realização de não sei o que e falas com pessoas de todo o mundo quer dizer desde a Argentina e porquê que eu sei que você vai ficar brava com essa pergunta mas vai morar em outro país então você gosta tanto mas eu acho que não tem a ver com o meu não eu gostava muito de morar para outro país mas eu agora sou casada e tenho dois filhos e o meu marido já viveu em vários países e achei que não há altura isso portanto isso é discussão doméstica lá em casa eu já não tenho aquela coisa você não precisa morar mas você precisa ter não eu gostava muito de morar eu gostava muito de morar gostava muito de morar lá fora gostava muito e com os meus filhos pequeninos para outro país para eles viverem outras experiências beberem outras culturalmente outras 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 vidas terem outras terem outras experiências mas eu acho que hoje em dia realmente tu não precisas disso ou seja eu não sei como é que se criaria uma rede hoje em dia se não tivesse sido a Fox eu não sei como é que eu teria esta rede porque são mesmo pessoas que tu conheces com quem tenho muita confiança e que são muito amigas e eu não sei como é que tu crias isso remotamente ainda estou a aprender e temos aqui um desafio que foi exponenciado pela pandemia mas eu estou a tentar aprender isso a verdade é que é isso que eu acho que é a experiência internacional é tu conseguir chamar as pessoas de acordo com a sua experiência com a sua cultura com a região onde estão porque eu estou a estudar o mercado holandês então vou ligar ao Raymond ou estou a estudar estou a falar na Argentina e vou ligar ao Diego ou seja é um bocadinho isso que vai trazer eu adoro isso eu acho que é uma das coisas você fica alugue vou falar com um italiano depois vou falar com um francês vou falar com um argentino mas não é pelo hype de falar com os estrangeiros é porque tu percebes o que é que tu precisas e tu identificas quem é a melhor pessoa para te ajudar e tu sabes que vais resolver aquilo estás a ver sabes que vais resolver aquilo e eu acho que isso é uma das coisas boas e para matar essas curiosidades de todo mundo o que tu está fazendo hoje? eu estou a montar um negócio novo eu acho que depois dos 10 anos de multinacional Fox os 2 anos de BTI empreendedorismo e inovação loucura 7 sócios entrou junto na fusão e saiu junto porque é aquele ano mas foi muito bom eu acho que ainda ontem estava a ter uma conversa com um dos meus chefes e estava a dizer exatamente isso eu acho que se não tivesse feito exatamente tudo o que fiz eu não estaria agora tão capacitada e tão preparada para fazer aquilo que estou a fazer e o que isso está a fazer? estou a criar uma coisa de raiz relacionada com o oceano relacionada com a sustentabilidade que ainda não está não é formalmente não é uma coisa apresentável ainda mas que é um bocadinho muito é um bocadinho não é muito é uma startup você falou que tem o chefe aí tem o chefe porque isto é um spin-off de um negócio ou seja dentro de um grande grupo nacional há aqui um spin-off não pode falar nada em um grande grupo internacional estou trabalhando com o Oceanário ah tá então pelo menos a área isto é um spin-off dentro do Oceanário vamos aqui tentar apoiar e ajudar projetos de conservação a nível internacional você sabia que o Oceanário salvou foi um dos me salvou na pandemia que eu fui lá e descobri é uma coisa pessoal descobri que podia comprar um negócio anual e meu filho não pagava e imagina eu pegava o carro você podia ir de carro para supermercado para qualquer coisa então eu ia direto para o Oceanário porque eu não sei porque o Oceanário não fechou deve ter algumas regras lá fechou por um tempo mas depois conseguiu abrir com a limitação de capacidade então só estava era toda semana eu e meu filho de graça no Oceanário sem ninguém lá dentro não, paguei o ano mas estão falando sentia lá virou filho está sem fazer nada quer ir para o Oceanário vamos mas sabes que os meus filhos ainda hoje em dia é isso mas a mãe vai trabalhar mas hoje mas podemos ir com mãe mas a mãe vai para o Oceanário e pensava já não estou no Oceanário se há tanto tempo porque agora tenho ido para outros você ficou um pouco lá e está abrindo a ideia foi ali que nasceu ali um bocadinho e depois desafiaram-me para vir materializá-la tipo olha o que é que a gente vai fazer com isto para onde é que a gente está com isto para onde é que a gente está com isto para onde é que você vai poder falar no final do ano final do ano mais para o final de assim mais uns meses caceta tem trabalho aí tem muito trabalho aí mas é o trabalho bom é aquele trabalho que não cansa você está é uma coisa que eu percebi que você tem uma organização por trás mas é você sou eu ah cara se você quiser pôr a sua energia e isto é um bom exemplo para ligar com a pergunta que estavas a fazer há bocado eu pensei exatamente mesmo que estou a pensar assim mas será que eu consigo agora fazer tudo de novo e pôr aquela energia depois dizer assim eu não preciso e eu já vi isso neste já vai fazer dois anos que eu estou com eles e que temos estado a trabalhar e eu penso eu não precisei nunca de dar tantas horas e tanta coisa e fui muito mais eficiente do que era quando foi o Fox ou seja realmente o caminho faz-se caminhando a experiência é um asset brutal para a maior parte das pessoas por isso é que eu acho cada vez mais sim ter pessoas novas para respirar as novas tendências para a gente conseguir incluir e perceber como é que as pessoas funcionam mas as pessoas mais velhas também capacidade que tens de fazer acontecer com muito menos recursos de uma forma muito mais inteligente é brutal eu vejo eu olho para mim hoje em dia até fico orgulhosa a pensar as horas que eu perdi a fazer coisas que realmente depois são invisíveis tipo não geram não geram resultados proporcionalmente estás a ver é uma coisa completamente desajustada a gente está no mesmo momento de vida filhos com idades parecidas tudo mas você está numa nova marca eu estou numa marca antiga igual mas eu tenho a mesma mas também está a renascer a renascer e a sensação é antes eu fazia 10 projetos para faturar 10 agora eu estou com essa inteligência fazer 3 projetos que eu gosto que eu dou a minha vida não faturo 10 faturo 8 mas percebi que o a mais que eu trabalhava a loucura não dobra o negócio sim mas eu por exemplo uma das coisas que a mim quando eu saí da Fox uma das coisas que me fazia muita confusão era toda aquela paixão toda aquela energia que nós já estávamos a criar ser e por isso é que eu depois a beta e todo esse desafio aparece como uma solução óbvia era toda aquela energia toda aquela capacidade de criar toda aquela capacidade de gerar negócio para os bolsos de alguém que já não persiga ou seja que é igual receber mais 20 milhões ao menos 20 milhões de um país que é igual não há diferença não vai mexer o ponteiro aquilo fica ali na mesma coisa e eu pensei mas esta energia exatamente mas esta energia eu quero mas se eu puder criar deixar esses 20 milhões que eventualmente obviamente o negócio não é o meu e as coisas não funcionam assim mas tu pensas a minha energia se permite criar coisas que também tenham algum impacto semelhante a isto ao menos que seja para criar uma coisa que faça sentido e daí a beta e também porque realmente havia aqui um propósito muito altruísta o give back à comunidade o apoiar as startups que é das coisas que hoje em dia me sinto mais honrada de ter participado porque acho que a beta e realmente tem ali um papel fundamental a ajudar as startups e depois também aprendi apesar de estar como CEO que é o que eu estava ainda no outro dia a um dos nossos ex-sócios que efetivamente houve lá isto é uma questão de é muito foi muito ingrato estar como CEO porque tendo estado na linha da frente se cá tinha aprendido muito mais para o meu desafio agora porque vou criar uma startup e há coisas que eu de facto tenho que ir fazer de raiz eu não sei se a gente pode falar do middle life crisis com a nossa idade com a minha desculpa que tu tens muito mais novo que eu não posso não a senhora não fala a idade não tenho 44 tenho mais 4 que tu mais 5 tenho 39 pronto mais 5 faço 45 tenho mais 5 pronto mas eu saí da Fox já há 7 e na altura é quando tu sentes que ainda tens imensa eu sentia pelo menos tenho imensa energia tenho imensa capacidade adoro fazer coisas eu adoro trabalhar eu não tenho amigo eu adoro trabalhar e portanto tenho imensa energia tenho imensa capacidade e eu não quero estar a trabalhar para uma coisa onde eu não me revejo e eu não me revia nos objetivos da Fox nessa altura porque já era compras internacionais de séries tens que levar com isto porque se fechou um negócio que é muito bom para o Reino Unido e tu tens que levar com isto em Portugal portanto estava-se a desvirtuar o princípio que fez da Fox aquilo que ela era e eu não me revejo nesses negócios na BTI foi o contrário foi exatamente tu abraçares o propósito e aquilo que queremos fazer como fim último a inovação colaborativa a ajudar as startups a colaborarem com as e as grandes empresas a inovarem em colaboração com as startups ou seja havia ali uma série de coisas que eu me revi e depois foi o desafio de sermos muitos que realmente foi uma fase éramos muitos sócios e outra vez essa hipótese a pessoa pensa mas é isto é aqui que eu vou não é que eu vou acabar porque ainda tenho muitos anos e a gente vai ter muitos anos mas a gente sempre pensa assim será que é aqui que a gente vai ainda desenvolver eu reconheço nós temos muitos anos eu acho que ainda vou ter alguns bons anos com muita energia mas não é a mesma ou seja eu quero ter aqui estes meus últimos rasgos de criatividade ou de energia ou de capacidade criativa gostava de fazer com uma coisa que eu sinta de que me orgulho uma coisa que seja um bocadinho um legado e pronto e voltando para os seus irmãos depois que a gente falou deles na hora que eles estavam na faculdade algum foi para o mesmo caminho que você falou nossa também quero trabalhar com você na Fox alguém te seguiu alguém chegou perto foi tudo cada um para o seu lado foi todo um para o seu lado quase um engenheiro mecânico fez check para o pai já tem um engenheiro na família check a minha irmã do meio a Carminho também tirou comunicação é verdade ela tirou comunicação e esteve a trabalhar também trabalhou na MTV mas ela esteve mais fora ela esteve na Suécia também um tempo depois esteve na Holanda um bocadinho a trabalhar trabalhou depois acho que esteve na Full Six ela esteve uma parte mais pegada mais digital e tal depois acabou por ir para outra área e agora está com o meu irmão mais novo que tinha tirado que foi auditor e trabalhou na Price trabalhou na banca segura de gestão era gestão sim na Price foi na Price não foi numa 15 foi em 70 já não lembro foi em País Santander e agora trabalham os dois num hostel que foi uma das coisas que eu abri interessante com o meu irmão também por visão dele sociedade entre irmãos isso é louco fechou um bocadinho não não meto não meto eu não tenho que estar a gerir não e porque eu acho que cada macaco é difícil mas é mais difícil por exemplo pelos os dois que estão a trabalhar juntos mas uma coisa você faria algo com o seu marido as pessoas tem gente que trabalha com o marido eu acho eu falo não sei são muito bons como vocês conseguem trabalhar um casal sabes que eu acho que depende das coisas eu hoje em dia com este meu novo desafio começo a olhar para as competências do meu marido de uma maneira diferente é uma coisa competência outra coisa trabalhar com ele e depois continuar em casa eu não preciso trabalhar mas não tens que trabalhar hoje em dia mesmo a trabalhar num projeto em conjunto as pessoas não têm que estar na mesma sala não é um preconceito total meu não é preconceito eu acho que eu ia correr super mal com o irmão com a mulher até porque necessariamente quando tu estás a falar com uma pessoa que tu tens muita intimidade tipicamente quando aquilo te irrita é tipo olha não me chateis não estou para te ouvir e com o irmão é fácil isso de escambar com o marido ou a uma mulher dizer olha não estou para te ouvir não é por aí não tens a cordialidade ou aquele mínimo pudor que tens no trabalho por muito à vontade que tu estejas com os colegas não é e eu acho que isso é que é a parte difícil quando se trabalha com família mas hoje em dia era o que eu dizia quer dizer no meu novo desafio eu olho para o meu marido para as competências que o Rodrigo tem e acho que eu já lhe pedi várias vezes a opinião e já lhe disse olha eu gostava muito de trazer e que tu me ajudasses aqui a entender umas coisas quer dizer mas são coisas concretas agora não trabalharia com ele com ele reportar a mim ou eu a ele jamais jamais tem uma pergunta aqui para terminar que eu sempre quis fazer vou fazer em público a Assunção nunca conseguiu me responder direito e para os brasileiros vai ter que responder para todo mundo para entender mas eu não vou saber isso tem aqui uma coisa em Portugal sou brasileiro estou 17 anos aqui vocês já sabem e a Assunção por ter sido meio que minha irmã aqui minha família portuguesa eles ficaram me ensinando tudo que eu vinha fazer de errado em Portugal a mãe dela tudo tem uma relação muito boa foi me colocando nos eixos em alguma coisa comer com o garfo com a mão esquerda tomava uns tapa na mão não coloca o cotovelo várias coisas e daí tem uma coisa no mercado que eu queria entender melhor que é o que a gente brinca aquele ali é Beto aquele não sei o que dá um beijo só eu sempre brinquei com isso nas reuniões ah não vem um beijo só nela ela acha que eu não sei o que e no Brasil a gente tenta traduzir Beto para Playboy mas não funciona muito a Patricinha e o Maulicinho é então mas você consegue um Beto vai para eu entender finalmente depois você consegue identificar o que ou não atenção eu não percebo muito bem a lógica ou seja eu sei que tu estás sempre com esse tema sempre não porque eu vou nas reuniões isso é são as coisas das tribos tá bem mas tu viz um motar não diz é um motar ou um metaleiro ou um ou um gótico tu vês tu diz um surfista não é quer dizer são tribos são tribos urbanas e há umas pessoas que se vestem de determinada maneira sim mas o Beto não é pois não existe o Beto surfista existe o Beto não não é bem simples então é o Beto e o Xunga quer dizer às tantas não chegas a não é nada isso não é eu acho que não há nada científico anda com os Beto anda com os amigos da Assunção que é todo Beto e eu não sou mas e aí como mas eu não acho que seja para já não acho que haja uma barreira nem haja uma redoma à volta das pessoas depois acho que isso tem a ver muito com com educação não é com a maneira como tu cresceste e como foste habituado mas não tem qualquer tipo de juízo de valor e o que tu estás a falar tem um juízo de valor é eu estou querendo entender o Beto e o Xunga estás a qualificar ou estás a estás a opinar sobre estás a julgar de alguma maneira eu acho que isso não faz muito sentido e acho que à medida que tu foste crescendo e estás há muito tempo cá em Portugal as pessoas também vão crescendo e isso deixa de ser quer dizer aquilo que se calhar te ajuda quando és mais miúda a identificar tribo e onde é que eu me encaixo depois a gente cresce e percebe que isso não tem nada não tem nada a ver quer dizer o Abud até há pouco tempo falou não, mas me explica e quando ele se fala ah, meu filho é Beto então tenho de explicar é o nosso Mauricinho é o Mauricinho também que o Mauricinho não é? porque vens se calhar tiveste um nível de educação diferente se calhar em casa não sei o que é um lado social também sim de de status social se calhar um bocadinho o que eu acho é que se vai as pessoas depois tens coisas muito mais óbvias essas tribos muito mais óbvias mas eu acho que é uma coisa cada vez menos faz hoje em dia devem ver outras eu falo isso não para mostrar minha opinião mas foi sempre muito para os brasileiros que chegam aqui agora e falam comigo ah, quero montar uma agência mas falar que é muito difícil entrar num grupo com portugueses ou os diretores de marketing tem um grupo de Betos então eu tive muito mas eu tive sorte que eu e por isso agradeço porque você me colocou no seu grupo né eu vejo os brasileiros que acabaram de chegar eles não conseguem entrar num grupo desses e são regiões não conseguem chegar eu não acho que isso tenha a ver com o grupo não acho que tenha a ver acho que tu chegaste sozinho aos 21 anos os brasileiros estás a falar vêm casados são mais velhos já tem outras pessoas que conhecem já marcas tu não tinha tu não marcavas nada com ninguém portanto ias a todas estavas muito mais disponível também calhou ser a assunção mas podia ser então é uma questão de disposição de quem vem e não do grupo ser fechado também poderá ser do grupo ser fechado mas o que eu acho é que a predisposição de uns com o contexto dos outros faz com que em alguns casos funcione e em outros não se tu já vieses com o casado como estás agora se vieses com a Isa agora tu não ias estar nos mesmos sítios eu não tinha falado contigo numa entrega de prémios porque tu ias estar a beber um copo com a tua mulher e não ias estar ali a ver as pessoas e a conversar com toda a gente estás a ver é um bocadinho por isso é que eu acho acho que é muito contextual e não é tão não gostei disso porque as pessoas já falam mas eu não vou entrar em grupo nenhum nunca vou conseguir vender nenhum projeto lá agora é verdade também que se eu chegar se eu estiver sozinha estou mais aberta para estar com o estúdio mas uma coisa é se tu estiveres ali também sentado a beber um copo eu estou a beber um copo e vou conversar contigo ou estou com uma amiga minha se tiverem também quatro ou cinco brasileiros a conversar eu não vou lá me ter conversa com ele e a verdade é que depois também estás ali em clusters ou em grupos e isso não sei acho que é capaz de formatar a explicação o resumo é venha arregar para qualquer lugar que for arregaça as mangas e tenta de tudo e se não der certo volta não perde nada o bom de ir para outro país é isso deu errado volta é menos filtro tenta ao lado não tenta outra coisa ao lado sim boa olha obrigado Assunção por tudo ah vamos ter que fazer isso é que a gente está a gente está fazendo o logo do Egotalks estamos com preguiça de fazer cada pessoa convidada faz uma letra e depois eu vou juntar tudo e vai ser isso faz uma letra qual que é a letra que falta fazer? não, se eu fizer o G o G já foi tem o o E o G tem o L o K o S já foi o T o A L K S L K S que cor você quer? tanto faz encarnado para manter o padrão não dá cadê? o encarnado deve estar aí não não o vermelho, tá? tá preto não, não faz preto pode ser preto tem que escolher lá não, já tá foda nossa tem o coração azul assim ah é? tudo azul olha, ele nem escolheu a cor azul o que que é o qual é o meu nome? L K S escolhe um dos três L K S uma delas tem alguma coisa que eu não perguntei que você achava que eu tinha que perguntar ou você quer falar alguma coisa? você tava boa estás boa? tudo bem? tá tudo bem? tá tudo bem não guardo rincos então a gente põe isso no começo, né? a gente edita tá tudo bem? tudo bem? estás boa então? então, mas essa é a merda de se falar antes, né? é porque tipo já fez lá em cima e aí, como é que tá? tá tudo mal não consigo tá bom é o S do Shrek não isso é que mais idas tu mandavas há uns anos pra eu ver uma merda mas valiam apenas o que eu mandava boa ó, Paulinho obrigado, Assunção manda um beijo pra mãe beijinhos aos meus irmãos também é que bom é bom porque se os seus irmãos assistirem já dá aí um público já passa de 10 pessoas já passa de 10 a família já passa de 3 dezenas de pessoas valeu até a próxima e aí e aí e aí Tchau.